Fala galera, dia foda pra caralho hoje, de manhã foi administrativo, depois corri lá na academia, malhei, almocei e agora eu tô aqui, vou fazer um tempão cara, vou tirar o serviço de rua agora na tarde, eu tava tentando maximizar o tempo com meu filho, porque pequenininho eu já fico fora de casa um tempão, aí a noite a ideia era ficar mais com ele né, mas mesmo assim, acho que ainda nem me reconhece direito como pai. De qualquer maneira, hoje, então, serviço de rua, tô empolgado, acho que a primeira coisa que eu vou fazer vai ser tomar um energético, e aí eu provavelmente agora vou fazer um corte e explicar pra vocês porque que eu tô fazendo esse vídeo. Fala galera, meu nome é Daniel, eu sou policial militar em Brasília, e vai ter um arroba aqui em algum lugar, é onde vocês podem me encontrar no Instagram. Agora, hoje é um vídeo muito importante, porque é um vídeo que eu resolvi ser mais natural na câmera, conversar com vocês como eu converso com qualquer pessoa aí, usando um pouco de palavrão e tudo. Isso significa que eu tô adotando um lado né, hoje em dia tem aquele negócio do politicamente correto de um lado e os caras tão cagando do outro, né, então acho que eu tô do lado de quem tá cagando. Eu tô falando normalmente. Dito isso, né, vamos começar com o tema do vídeo, eu vou falar de águas claras, algumas coisas que eu acho legal, outras coisas que eu acho péssima nessa região aqui. Águas claras DF, né, acho que tem outro águas claras aí no Brasil, tô falando da região do DF. E um dos motivos que eu tô falando de um lugar, né, às vezes pode parecer estranho, já que o canal visa falar de caminho do guerreiro, coisas mais filosóficas, mas é porque o guerreiro ele tem que sentir o ambiente, né. Não é só, você vai pra um lugar, você fica só turistando, o guerreiro ele tá sempre atento, né. Vou dar um exemplo. Dificilmente você vai ver um cara que tem uma estrutura guerreira, né, um jeito guerreiro, ficar andando de fone de ouvido ouvindo música alta na rua. Por quê? Porque você perde a noção de sensação, entendeu? O ouvido é importante pra você entender o ambiente. Se você tá com um fonezão lá, tá vivendo em outro planeta, né. E o guerreiro não quer viver em outro planeta, ele quer essa realidade mesmo, cara. De qualquer maneira, então, a minha percepção de águas claras eu vou colocar aqui no vídeo. Vocês vão precisar ficar vendo a minha cara o tempo todo, porque eu vou colocar imagens da ocorrência, aliás, perdão, não teve ocorrência, mas do trajeto que a gente fez com a viatura, né, e tal. Vez ou outra, colocando, às vezes, uma outra coisa de outros momentos, mas basicamente vai ser as imagens e os vídeos do patrulhamento. Antes do serviço de rua, a gente costuma fazer a verificação do material, o GoPro, o CZ, tá aí, o Neo e o colete. De tudo que eu tenho aqui na polícia, colete e arma foram o que eu recebi, o resto eu tive que comprar. E, obviamente, agora, pegando o meu energéticozinho pra começar, como eu havia dito, o patrulhamento. É muito importante dar aquele gás, né, tem que ficar atento o tempo inteiro, não dá pra ficar mais ou menos atento, não. Mesmo quando não tem ocorrência, a atenção tem que estar 100%. Numa hora ou outra, a chave vira e aí fode tudo. Cara, a primeira coisa que eu acho massa em águas claras é o IDH. De acordo com uma reportagem do G1, lá em 2014, se não me engano, a reportagem, falava que o IDH de Águas Claras é 0,956. Na época, o IDH da Asa Norte era 0,957. Quase igual. Não é igual. Pra vocês terem uma ideia, o IDH do país, o maior IDH do mundo, Noruega, na lista que eu li ali, ele é 0,957, né, então você tem aí um pedacinho de primeiro mundo, né, no Brasil. Claro que é uma análise tosca, porque quando você pega o IDH de um país inteiro, ele, por óbvio, tem mais oscilações, né, você vai ter provavelmente regiões da Noruega que estão lá no 1, né. O IDH é quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido o país, com base nos critérios lá, né. Então, o primeiro ponto de Águas Claras é um lugar realmente com alto índice de desenvolvimento humano. Agora sim, é claro que quando você pega, quando eu falo que é um pedacinho de primeiro mundo no Brasil, é sempre muito temeroso, assim, acreditar mesmo que é um pedacinho de primeiro mundo, até porque o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, né. Não adianta você ter um paraísozinho ali, se do lado tem um monte de gente perigosa, né, querendo invadir, né, vamos supor. E, obviamente, então, a criminalidade em Águas Claras vai ser um dos pontos, ao mesmo tempo, positivo como negativo. Positivo, se você pegar em termos de Brasil, em Águas Claras, em termos de Brasil, e em termos de DF, está muito bem. Só que em termos de mundo, está muito mal. Vamos usar alguns dados. Em 2021, a gente teve em Águas Claras, quatro homicídios e 14 estupros. Nesse mesmo período, se você pegar aí o plano piloto inteiro, junto com o Lago Sul e Lago Norte, você tem sete homicídios e 38 estupros. Claro que aí você está se referindo a uma população maior, né. Se você pegar todo esse conjunto de áreas nobres aí, vai ter uns 221 mil pessoas, enquanto que Águas Claras conta com aproximadamente 160 mil. Mas isso só demonstra que Águas Claras está pau a pau, né. Agora, um comparativo com o Brasil, né. A região da Sé, lá em São Paulo, que é a região central, né, uma área que era para ser nobre, você tem uma população ali vivendo, de acordo com os dados aí de 2018, de 24 mil pessoas, aproximadamente, né, 24 mil pessoas. E no período aí, analisado, 21 homicídios, né, isso em 2021, 21 homicídios. Uma população bem menor do que de Águas Claras. Então, assim, em termos de Brasil, Águas Claras está muito bem de criminalidade, né. Um ponto extremamente negativo em Águas Claras é o barulho. Muitos bares, né, muita gente jovem, pessoal da periferia aí também, que não tem um pingo de educação, trocam o escavamento dos carros, das motos, para ficar saindo, acelerando em falso, né. Porque tem um fetiche doido pelo barulho, o negócio da... Isso eu estou falando qualquer hora do dia e da noite, né. Às vezes, de madrugada, sei lá, 3, 4 horas da manhã, meu filho acorda, porque tem um imbecil que gosta de fazer barulho e... É indescritível a raiva que dá nessas horas, mas a gente tem que relevar, né. Eu já cheguei a descer debaixo do bloco, puto, mas o cara já tinha vazado, então não deu nada. Mas um dia vai dar merda. Então, esse aí é um dos pontos que eu realmente acho bem negativo. Agora, um ponto positivo, café. Eu adoro café, acho que grande parte das pessoas que estão assistindo o vídeo gostam de café, até porque dá aquele gás, né, quando você quer estudar, quer fazer alguma coisa. E Águas Claras tem um comércio muito bom, né, e tem um monte de café legal. Você pode curtir pra caralho isso aí. Agora, negativo, outra coisa também que eu acho da cidade é o aumento da população de rua. Não é porque eu tenho um problema com a população de rua por si só. Porque você aumenta a sensação de insegurança, né. Você diminui essa sensação de segurança. Você sente que você está num lugar que pode virar a ter um problema, né. Por exemplo, crimes de oportunidade, né, e tal. É sempre receoso você ter uma população de rua muito grande numa determinada sociedade, determinado bairro, porque você cria uma sensação de injustiça, mesmo que não exista, mas você cria, porque tem a desigualdade ali muito na cara, né. Então o cara, o pobre, às vezes se sente muito revoltado e tal, e dá merda. E você vê, o centro de São Paulo mesmo está tomado, né. É uma região que era pra ser extremamente nobre, e você não se sente bem ali, o comércio fica meio receoso de se estruturar, né. As casas perdem valor. É sempre muito ruim quando a população de rua está aumentando. Então é isso. Em resumo, você tem uma região pica, num país que não está tão bem assim em relação ao mundo. Eu usei dados de 2014 misturados com dados de 2018, 2021, então, em termos de precisão, não ficou tão massa, né. Mas eu acredito que a realidade, ela não se desfez, né. Ela se manteve. Então a gente continua tendo uma região muito boa pra se morar. afastada um pouco do plano piloto, né, e tal. Mas continua sendo uma região muito boa, né. Você tem os dados ali, você tem a sensação de segurança que não é das melhores, mas também está boa ainda. E um curso de vida, como eu já falei em outros vídeos, bem belezinha, bem tranquilo. E esse é um vídeo que marca, então, essa nova fase, falando normal, com um pouco mais de qualidade de vídeo. E eu espero que vocês continuem aí comigo, né, tentando, acompanhando, né, essa história, a minha história e desenvolvimento do canal cada vez melhor. Não é fácil, cara. Estar aqui com um filho pequeno, trabalhando o dia todo e ainda tendo o saco pra montar esse esqueminha de vídeo pra vocês. Mas eu gosto do que eu tô fazendo. e me acompanhar, espero que agregue valor pra todo mundo. Sempre fico curioso pra saber se alguém ficou até o fim vendo esses pós-crédito aqui, né. E, cara, se tiver alguém aí no final e estiver assistindo isso aí, eu agradeço de coração mesmo, né. E, eu vou, esse ano vai ser sinistro. Eu já falei isso em outro vídeo. Eu vou fazer um monte de mudança aí, cara, na minha vida. E, cara, vai ser muito bom. Eu espero que seja muito bom. E, esse canal aqui ainda vai ficar muito massa, velho. Eu vou sem medo. Vou sair da minha zona de conforto. E, vou mostrar aí, eu vou tentar modificar pra cacete, né, porque um monte de coisa que eu vou fazer aí, eu nem quero falar muito pra não gorar. Mas, vai ser uma grande transformação pra mim e eu espero que pro canal também. Valeu.